Jornal da Manhã. Alô, povão de Jaguariúna e todas as regiões, vem aí pela primeira vez no Bar do Bambu, a Radiola Max Extreme do Brasil. A Radiola Max Extreme do Brasil. Comando DJ César Jamaica e DJ Lins Maxwell, top extreme do Brasil. DJ Lins Maxwell, top extreme do Brasil. É dia nove de dezembro, sábado no bairro Florianópolis. A partir das duas da tarde e mais promoção de cervejas pra galera. É isso mesmo, dia nove de dezembro, sábado pela primeira vez, Radiola Max Extreme no Bar do Bambu, no bairro Florianópolis. Apoio DR Comunicações, JL Modas, Black System, Espetinho do Bilu, Wesley da Nike e Chopperia do Rafa. Organização Vieira Mini Express do Chefe e DJ Lins Maxwell, top extreme do Brasil. His children die, I see inocente.